Hello, ladies and gentlemen, aqui é o VeloMax e bem-vindos à oitava praga, brincadeira, bem-vindos à Rust Lake Paradise, onde nós vamos fazer aqui a oitava praga, gafanhotos, vamos ver o que a gente tem que fazer, nesse aqui tem os irmãos aqui, né, os meus irmãos, sei lá, ó, havia um homem, ele é meu pai, uau, havia um homem, o único irmão que tive, e o cara, havia um homem sem chapéu na cabeça, tá bom, e aí, tá, eu vou ter que saber o que eu tenho que fazer, deixa eu pesquisar outras coisas, tem uma caixinha aqui, Ok, talvez aqui, talvez aqui, que tem um, dois, três, não, não, ok, outros símbolos que eu não sei o que é, vamos ver se eu tenho como arrancar isso aqui daqui, pelo visto não, tá, tô preso já, que bom, não tem, ó, tá, é, ó, eu não sei o que fazer, só tem essas duas coisas, caramba, será que eles têm que, eles têm que terminar a música? Opa! Ok, e agora? Um homem, só pele e osso, um homem, eu acho que tem uma ordem pra fazer, tá, havia um homem, ele está na minha direita, na direita dele, né, então é esse aqui, boa, ah, tá bom, eu tenho que clicar, Ah, tá, ele está dando a dica, que era bem gordo, vai ser esse cara, com penas no chapéu, é esse cara, com um relógio de coração, era esse cara, Será que é esse aqui? Aê, muito bem, eles vão dando dica de quem que eu tenho que clicar, tá bom, não era nada de rima, nem nada, tá, beleza, e agora? Eu fiz, agora não mudou nada aqui, como é que eu faço pra entrar? Deu ruim? Opa? Mano, pera, 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 isso aqui, parece código morse, eu preciso escutar, o primeiro, vamos ver qual que é o primeiro, corda, tá bom, então eu sei que é esse aqui, é o 1 é código morse isso aqui 1 é aqui, onde é que fica o 2 e o 3 vamos ver, o 2 tá, então é traço grande, grande e 3 bolinhas, 3 bolinhas, é esse aqui o 2, tá no lugar certo, vamos ver o 3, onde fica vai lá, 3, você bolinhas, bolinhas traço, bolinhas tá, bolinhas, bolinhas traço, bolinhas bolinhas, bolinhas, traço, bolinhas yes boa, pegamos o machado caraca, foi da hora, quebra tudo pronto, podemos entrar maravilha ok, temos um gafanhoto já, funcionou? ah, tá bom esse putz, como é que é? volta é esse e é esse tá, então pera é esse e esse boa de novo tá, é esse 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 não, não sei oh fuck caraca, peraí assim ahn ahn ae, boa consegui falta mais um são 4 agora é esse, esse, esse esse, ae muito bem próximo tá tá, beleza eu tenho que só que achar o padrão tá bom deixa eu tocar de novo tá, beleza tá 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 Tá, essa bolinha vazia é essa aqui Então é um, dois, três Quatro, cinco Aê, muito bem Foi? Ai, tem mais uma ainda Tá, aqui e aqui Aê, beleza, foi Eita, o que é isso? Ok, meu Deus, meu Deus Meu Deus É uma... Como é que eu chamo isso aqui? É um louva-a-deus Oh, fuck Ok E esse bicho aqui? Agora ele fica pulando Volta Entra aqui, não Sai Caraca, eu não... O que eu tenho que fazer? Ah, pera, eu posso fazer assim? E posso ir ali, tá bom O que é isso aqui? Um olho Uma cabra Nossa, tá muito névoa, velho Vamos pra lá Cortar o machado, não Não Opa, fui pra cá Tem uns vagalumes, ainda continua aquela árvore com um olho ali Tá, vamos entrar na casa Uh As corujas não são o que parecem Deixa eu pegar uma pá Que isso, moça Olhos cegos pela névoa Não conseguem enxergar a verdade Tá, deixa eu vir pra esse lado aqui Eita Minhas memórias são a chave para o seu futuro Ok, ai Caraca Beleza, tem a velha O que você quer? Você quer um... Uma corneta... Do Helm's Deep Do Senhor dos Anéis Tá, eu preciso eliminar Eu preciso da memória para poder limpar essa coisa aqui Volta então, volta tudo Tem essas coisas que eu... Vagalumes aqui, não sei Vamos voltar É... Vem pra cá Ótimo Tá, eu consigo vir pra cá? Consigo Tem uma coruja Bom Ok, a coruja voltou aqui Foi pra lá É... Aqui? Coruja? Hã? Alô? Tá, nesse momento é aquele momento que eu tô só clicando Eu não sei o que eu tô fazendo Vamos ver se voltou alguém aqui Cadê o bicho? Cadê aquele bicho gigante que a gente tinha? Será que tá pra cá? Ah, tem uma borboleta aqui Ok Saiu voando Tinha alguma coisa que eu podia clicar aqui, não tinha? A cabra Não posso... Ah! Ok Ai! O bicho tá vindo Continua, continua, continua Ele vai matar Ah! Ah, meu Deus do céu Matou a cabra O que que eu peguei? Os olhos de cabra Será que eu posso Colocar os olhos na árvore? Tem uns lugares que ela aparece, não tem? Aqui, ó Sai Clica aqui Isso Sai fora, mano Sai fora Não, 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 não Não vem aqui, não Tá, deixa eu continuar procurando Ó, a coruja tá aqui Junto com a borboleta Mandei a coruja Foi pra lá Será que agora ela avança pra cá? Não Tá, volta Procura a coruja Deve estar em algum outro lugar Esse bicho tá aqui Ó, a coruja aqui E o louva-a-deus Monstruoso Tá aqui ainda Ó, a borboleta tá aqui agora Continua avançando Coruja tá aqui Posso dar uma porrada? Não, não posso dar nada Olhos de cabra pra você Não? Não Tá, vamos voltar e dar os olhos pra mulher lá Vamos ver se acontece alguma coisa Porque ela tá cega, né? Deixa eu entregar os olhos pra ela Toma Vai Ó Ok Clica nesse É diferente Opa Tem coisas aqui Será que eu tenho que Fazer alguma coisa? Girar? Não deixa eu fazer nada Talvez eu tenha que alinhar Essas coisas lá fora Porque lá fora tem Boa É mais ou menos assim? Eu não lembro Tá, dá pra eu mexer na coisa Deixa eu ver Ah Tá bom Eu tenho que mexer pra alinhar aqui Então esse sobe um pouquinho Esse vem todo pra direita E esse sobe um pouquinho pra lá Tá, legal Esse aqui é aqui Esse aqui Aqui Esse aqui é aqui É isso? Deixa eu ver Nossa, tá completamente errado Tem esse aqui que tá estranho Oita O que aconteceu? Ok, deu tudo certo Vagalume Peguei ele aqui Isso aqui Acho que já foi, né? O louva-a-deus já foi Esse aqui O que é isso aqui? Não Vamos vir pra cá Borboleta Você quer alguma coisa? Cliquei nela de novo Você quer isso aqui? Aê, boas Comeu E agora? O que você vai fazer? Opa Opa Tá vindo o louva-a-deus Vai matar Matou Não, voou Ok Deu uma chave Tá bom E eu não vi nada Pra ter chave O que pode ter? Bom, eu não sei Tem mais coisa aqui Tem a borboleta Ok Opa A butterfly effect Caramba Tem que ficar procurando Não faz sentido algum, velho Tá no tentativo e erro Essa porcaria Opa Tem alguma coisa ali Uh O que era aquilo? Ah Nada Caraca Não tem mais nada pra eu olhar É sério Ah Tem algum símbolo ali Peraí, peraí Tem outro símbolo aqui Ah, eu tenho que cavar Talvez do lado desse treco Cavar aqui Clica aqui 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 Opa Peraí O que é isso aqui? Tem uma caixa Boa Abre O que é isso? Ah A corneta A corneta Do Helm's Deep Vamos lá Entrega pra velha Pronto Caraca Tava preso ali há muito tempo Vamos lá Maravilha Ah Tá vindo Tá vindo o bicho Vai matar a velha Ah Lá vem Nossa senhora Vai empalar a velha Empalou a velha Caraca Ok Achei a memória Sou eu Com a minha mãe É isso? Você tem que ir embora Ok Peguei o cubo Vamos passar Mano Essa fase Me deu Me deu calafrios Não gostei Ok Coloquei aqui Limpei mais uma praga Vamos pra próxima praga aqui Praga do gafanhoto Não foi legal Achei que ia ser mais legal Vamos ver Agora tem a praga da lua Vamos ver A nona praga Trevas Vamos ver Tá Parece que aqui fora Não tem nada Vamos entrar aqui Não parece que tem nada Vamos pra esse lado primeiro O que é isso aqui? Tem um pica-pau Ah Eu posso falar pra ele Ir pra cima ou pra baixo Ó Talvez seja um, dois, três Não, não, não Desce Um Dois Três E aí o quatro aqui Aê Boa Isso aí Pegar uma casca de árvore Tá bom Tá, vamos avançar Olha aí Tem uma pilha de coisas aqui Joga a casca de árvore Não O que é isso? O que é isso, velho? E você? É um arco É tipo um arco Tá E você? Tá todo mundo louco, velho Tá todo mundo louco O que a velha faz? Vou preparar você também E? O irmão aqui? Filho Esteja preparado Eu achei que era meu irmão É meu pai esse cara Ok Esteja preparado Tá Vamos entrar aqui Ixi, mano Ah, eu tenho que fazer Aquilo ali, né? Tá, deixa vermelho E aí eu giro Talvez assim, ó E agora gira esse Pronto Foi Aê, beleza Ah, eu tenho que fazer vários desses Tá bom Deixa branco Beleza E? Foi Próximo Deixa vermelho Inverte tudo Faz assim Ah, tem que diminuir um pouquinho Certo? Vamos, meu filho Me ajuda Tá igualzinho O que você quer que eu faça, mano? Foi Ok Beleza Tinha que deixar mais vermelho Não sei como Tá, deixa branco de novo Assim Aí tem que deixar assim Boa Agora tudo vermelho Põe tudo vermelho Diminui isso no máximo Foi Ah, eu preciso de tudo vermelho Aí Ah, tem que deixar mais vermelho Mais vermelho Mais vermelho Não, já tá no máximo, velho O que eu tenho que fazer? Ok A lua tá vermelha O que é isso? Tá sangrando Casca de árvore? Não Tá pingando a gota Ok Bloody moon Lua de sangue Tá Eita, maluco O que é isso? Tá Deixa eu voltar Tem que ter alguma informação Opa, peraí Tem uma bolinha Duas bolinhas Três bolinhas Quatro bolinhas Cinco E o número cinco Peraí, peraí, peraí Aqui tinha um Bolinhas e o número cinco Eu sabia do número cinco Tá E ali parece que é o que? Isso aqui é símbolo de Como eu falo? Signos, né? Tá Será que os barulhos que eles fazem? Deixa eu ver Ok Um arco Pelo que eu lembro do Cavaleiro do Zodíaco Sargitário Deixa eu ver esse aqui Peraí Não, isso aqui não Isso aqui Sargitário Isso aqui é uma lula Um peixe Talvez um peixe Esse aqui Câncer É um caranguejo? Tá A velha Leão E o último O dia glorioso do lago está chegando Ok Ele fez também O touro Beleza, então Entra aqui Deixa eu ver se eu consigo agora Esse aqui é touro Como é que eu sei qual é? É esse aqui, ó Foi pelo símbolo Da constelação Parece um touro Essa galera de constelação É tudo maluco Não sei o que vocês acham disso Mas a galera é meio maluca Tá, o primeiro é Sargitário, né? Puta, eu vou ter que pesquisar isso, gente Acho que o touro é esse aqui, ó Com esse símbolo Eu preciso ver os símbolos Tá, beleza O primeiro é sargitário Que O sargitário Deixa eu ver como é É uma seta É tipo uma seta Esse aqui O primeiro é sargitário O segundo é touro Não, não O último é touro O segundo era peixes, né? Deixa eu ver como é que é peixes aqui É um Dois Esse aqui, ó Dois É... Como é que chama? Parênteses com um tracinho O três Eu achava que era câncer, né? Esse aqui é o câncer Leão é É um símbolo meio estranho É esse aqui, eu acho Não, então Talvez esse não seja câncer Vamos passar esse aqui O três eu não tenho certeza Aí, pronto O que é esse aqui? O que ele era? Libra? Ah, ele tava fazendo assim Da balança Boa, beleza, beleza Peguei a chave de bronze Maravilha Por que a lua não tá mais Daquela cor? O que aconteceu? Será que já eu peguei A lua de sangue? Tá, beleza Volto então E agora? Tá, eu vou continuar avançando Pelo outro lado agora Acho que a gente já fez bastante aqui Opa Obrigado Pedra da lua vermelha Boa Peguei aqui alguma coisa Vambora Entra na casa O que é isso? Uh O sol se tornará em trevas E a lua em sangue Antes do dia do lago chegar Dia grande e magnífico Tá bom O que é isso? Olha Um, dois, três Tem as cores Foi isso aqui? Opa Foi Isso aqui é o branco É pra dar o pó vermelho Vermelho Isso aqui é pra dar pro Pro primeiro, não é? Tá O que é isso? Pegar uma picareta Dá pra quebrar aqui a parede? Tem os símbolos, ó Ah Tá vendo, ó Era o que eu Eu acabei Fazendo essa associação Antes de ver isso aqui Mas poderia Ver que o peixe É esse símbolo É, eu não precisaria ter procurado Na internet Que eu fui olhar Como é que era o símbolo Das coisas que eu não sabia, pô Vamos vir pra cá Tem a coruja Com essa concha E aí, coruja Você quer isso aqui? Não E a chave, hein? Onde é que eu abro isso aqui? Aqui dentro é alguma coisa? Tem um musgo Que é verde Tá Eu posso Triturar A concha Que é branca Deixa eu ver Olha Ah, beleza O pó branco Beleza Eu preciso triturar A casca da árvore Boa Que cor que é isso aqui? Pó marrom Tá bom Isso aqui ele fala O nome das coisas Pó vermelho Tá Porque é verde, azul Vermelho, marrom, branco Falta só O verde Não, o verde já tá aqui Ah, eu tenho que fazer isso aqui Beleza Beleza Falta só o Azul Tá Isso aqui dá pra quebrar Com a pica Opa Pedra azul Pronto Consegui Agora eu tenho que entregar pra eles Será? Essas cores Deixa eu pegar aqui o Azul Boa Vamos voltar lá Agora E a gente vai entregar pra eles Esses pós Cada um tem o seu, né? Tá, o número um é o verde, né? Você não quer o verdinho pra você? Não? Não, não quer Ok, pera Se eu jogar o pó aqui Que apareceu Touro Touro no primeiro Ah, eu acho que vou ter que mudar a ordem das coisas Caraca, peraí É... Tá É verde Eu não lembro qual que é qual agora Esse aqui é o escorpião É o escorpião O vermelho é escorpião Tô anotando aqui, gente Senão eu não consigo lembrar, mano Azul Azul gêmeos Ok Marrom Marrom é... Isso aqui é um capricórnio Isso, capricórnio E o último que é o branco, né? O branco é libra Beleza, libra Tá, sobe aqui Vamos lá O verde é o primeiro, né? O verde é o primeiro Deixa eu colocar aqui do lado É... Se o verde é o primeiro Ele é o touro Então põe no touro Perfeito Aí O segundo É o azul Que o azul é gêmeos Aí o... O terceiro Eu sei que o último é libra, não é? O último é libra Aí o vermelho é escorpião Que como é o símbolo? Eu tinha que olhar lá na parede, né? E esse... Pera, e o último é a libra, não é? Caraca, deu errado O capricórnio Não é capricórnio É a Ares Ah, deve ser Ares É isso mesmo Tá bom Ótimo Caraca, beleza Segundo foi feito aqui Pegamos outra chave de prata Que eu não sei onde usar Tem aqui Oh, tem aqui Ah, beleza Faz isso E faz isso Boa E agora eu posso girar essa parada Ah, e aí? Oh, uma escada Boa Caraca, outro Meu Deus do céu Tá bom Ah, eu tenho que fazer alguma coisa com isso aqui Coruja Ah Tá Eita, nós Ah, eu tenho que alinhar as coisas aqui Ó, Jesus Tá Tá Alinha aqui Aê, boa Tá, beleza Quantos... Puta, eu vou ter que fazer um monte desse Tá, e agora? Eu tenho que alinhar essa parada? O que eu tenho que fazer? Ah, é o número 1, ó Tem uma bolinha Nesse aqui tem 5, tá vendo? Ah, tá bom Eu tenho que ver qual que é cada um deles Depois com a constelação Tive que tirar umas fotos aqui pra ver Tá, eu tenho... Bom, a foto número 1 Cadê? É esse aqui Aqui Foto número 1 Foto número 2 É um estranhão aqui Cadê? É esse aqui, estranhão Foto número 3 É esse aqui com um Y esquisito do touro O 4 É a foto de um cavalo Parece um cavalo E o 5 É a foto de uma seta Aê, beleza Eita, mano Mano, esse aqui é um dos puzzles mais complexos Porque eu tive que decorar muita coisa, velho Tá Ok O que mais? Vocês têm alguma coisa pra me falar? Ok Um elefante Ah, tem a ver com aquela outra parte Uma águia Isso aqui é uma coruja Isso aqui é uma coruja Você É tipo um pato E você? É tipo um alce Eu sei que tá aqui em cima umas coisas É tipo um alce, tá Tá Ah, eu posso mexer a vela Eu posso mexer a vela Tá Então Ah Tá bom Tá, tem esse símbolo aqui É pro elefante Aí eu tenho que ajustar Pra que Fique a sombra No lugar certo Então deixa eu colocar aqui Essa seta É o pato Tá O O deer É Aqui Qual que é isso? É esse simbolinho Tá bom Aí eu vou mexendo Ah Aqui Pra sombra A sombra desse negócio É esse outro E a coruja É aqui Tá bom Beleza Agora Vamos voltar aqui E a gente tem que colocar O primeiro Que eu anotei aqui O primeiro É o elefante Então sim É a libra Esse aqui é o gêmeos Eu tava muito louco Tá Eu tava tentando fazer isso aqui Mas tava perdido Tá O quarto é a vozinha Que é o pato Que é o símbolo Deixa eu ver o símbolo Qual que é Tá É essa seta E o cinco Eu não sei qual é Eu vou Na tentativa E erro Ah Eu cansei Aí pronto Mano Nem lembro mais Velho Tô zoado aqui Pronto Tem duas chaves Certo Tem que vir aqui Estranca uma Estranca outra Abrimos mais um espaço Ok Ah Oh fuck Tem que ver a ordem Das coisas Eita Tem um totem ali Ih Peraí 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 O totem se mexe Conforme eu ponho fogo É isso Se eu clicar nesse Ele vem pra cá Clica vários Ele vem pra cá Ok Clica aqui Ele não vem pra cima de mim Tá Coloca pra cá Ele anda pra cá Certo Se eu vier pra frente Ele vem pra frente Ah Tá bom Tem como passar por aqui Faz assim A gente olha Agora Dá pra vir pra frente Agora Um pra cá Não Dois pra cá E agora Dá pra vir pra frente Tá bom Não 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 Volta Agora Um Dois Três Talvez Aqui Um Dois Três Quatro E vem pra frente Aí Um Dois Três Pra direita Pra frente E veio pra frente Pronto Será que agora chegou lá Daquele outro lado Talvez Vamos voltar tudo Vem pra cá Agora A gente vai lá pra praia Onde tem aquele Aquele lugar lá Que eu fico Né Vamos ver Pra cá Pra cá Aê Boa Cheguei aqui Ok Consegui aqui A coruja é a chave de tudo Tá E agora O que eu faço Tem uma caixa Dá pra abrir Uh Tem caveiras Ossos de sua mãe Ah Por aqui Não Será que dá pra triturar Vamos ver se dá pra triturar Os ossos Dá pra triturar os ossos Qual é a cor do negócio Pó mágico Tá Joga na coruja Talvez Joga o pó mágico aqui Não Joga aqui Não Jogar o pó mágico aqui Ha Muito bem Conseguimos o cubo Meu Deus A minha mãe Ela foi morta Numa fogueira É isso Jesus Deu aquela Calafrio Dá até dor de cabelo Aqui De tão forte o calafrio Põe o cubo aqui dentro Aê Completamos mais uma Vamos lá Ok Eliminamos o dez Qual a última que falta agora? A última praga Deixa eu ver A décima praga Morte do primogênito Vamos tentar fazer isso Vamos tentar Vai É um vídeo mais longo Vamos tentar fazer isso aqui Vai Tá Beleza O que é isso aqui? Dá pra mexer? Opa Dá pra mexer Uma gota de sangue Isso aqui Um sapo Vamos avançar Tá Tem uma coruja Opa Dá pra pegar uma pena dela Perfeito Isso aqui É o inseto Tá bom Ah Não acendeu? Acende aí mano Aê Pronto Agora sim Tem que fazer o barulhinho Vamos vir pra cá Aqui não tem nada Aqui tem uma outra Ok Arco Você quer uma pena? Oh Talvez eu tenha que fazer uma flecha pra ele E você? Eu espero que eu não morra hoje Espero que não seja eu que morra hoje Tá Tem uma Esse aqui Um pincel Opa Coloquei a Dá pra colocar o pincel aqui Ah Pera Já sei Coloca a maçã na cabeça dele Não Não é Achei que ia fazer isso Sobe aqui Peguei uma corda Sobe isso aqui Perfeito O que é essa máscara? Dá pra pintar? Uh Talvez eu possa Fazer as cores E pintar isso aqui direito Sobe Eita Hoje à noite O lago vai nos mostrar A verdadeira identidade dela Estejam prontos Tá Ok Ok Tá bom E aí? Ah, tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Ó, esse Lados iguais Eu bato os dois Quando esse lado tem mais Eu bato esse Esse lado é igual Bate os dois Será que é isso? Tá aumentando aqui Esse lado tem mais Bate esse Tem cinco e quatro Continua aqui Boa Caiu um pedaço Osso pontiagudo Ha, garoto Esse aqui demorou Mas funcionou Ah, osso pontiagudo Ah, pra flecha Peraí Pega a flecha Aê, garoto Peguei a flecha Vamos entregar pro cara Aqui agora Toma aqui sua flecha E Você vai atirar? Não atira não Ih, atirou Ah, acertou o pé dele Pô, coloca a maçã aí Tá, vamos colocar Acordem você Não, não é Tá, não é aqui Vamos continuar explorando Tem a galinha Precisa de comida Põe a maçã Não, não Você Ih, você tem as cores Pincel Ah, olha Pera, eu posso pintar Pera, pera, pera Então, deixa eu Pintar aquele quadro Pinta a parte verde, certo? Ou não funciona Filho da mãe, não deixa eu Tá bom Ah, pera E se eu puder Pintar o rosto dela Daquela forma Tipo Assim Aí O branco Aqui, não é? O branco aqui O branco aqui Pelo que eu lembro Olha, ele meio que Vai marcando E tem o vermelho ali Começando Clica aqui Pinta o vermelho Boa, tá funcionando E agora o verde ali Daquele lado O verde aqui Pronto, era desse jeito Não era? Aê, muito bem Italianinha Peguei uma vela Tá bom Volta um pouco Deixa eu voltar lá No arco Não é possível que não tenha O que fazer Porque ele tacou a flecha E acertou no pé dele Vai, meu filho Puxa aí Opa Peraí Opa Gostei disso Se eu clico aqui Ele Aponta mais pra cima Ou pra baixo Atira Você vai acertar Onde agora Acertou o chapéu dele Pega a flecha Põe a maçã na cabeça Yes E atira de novo Vai É isso Foi Aí, acertamos a maçã O que que tem aqui? Oh, um verme Pega a flecha Beleza Pega a maçã Não Chapéu Não Beleza É, volta E a Entrega A verme pra essa Coruja Não Então Entrega pra galinha Talvez Aê, boa Galinha comeu E cagou um ovo Ok Valeu O que que você quer? Você quer alguma coisa? A face verdadeira de todos Vai aparecer uma hora Tinha um símbolo Que era uma bolinha Não era? Aqui, ó Será que isso é um ovo? Não, não é Tem uma vela também Que eu não sei pra que serve Tá, vamos avançar Porque deve ter mais coisas Pra gente ver Pra cá Tem a casa Opa, volta Volta, volta Tem isso aqui pra gente ligar Beleza Volta aqui E você Opa Ok Eu liguei com a vela Isso aqui sem querer Põe o ovo aqui Nasceu um pintinho De dentro do negócio Peguei o pinto Beleza E agora Minha senhora Vamos celebrar o dia do lago Hoje à noite Esteja pronto Pode deixar, moça O que que é isso aqui? É Olha Coruja Au Esse combina com esse Esse combina com esse Esse combina com esse Tá bom Tem o que aqui? Eita Maluco Nossa senhora Eu tenho que combinar A distância disso aqui? Eu tenho que pôr no X? Ah Eu tenho que pôr no X Esse tá aqui, ó Vou ter que dar uma olhada Tá, peraí que eu não vi todos Eu vou vendo todos E vou tirando foto aqui Pra decorar Tem algum pra cá? Tem Tem dois aqui Tem a mão Salvei Tem A ne... Flocos de neve caindo Nossa, mano Mudou o templo Virou o templo da coruja Isso aqui Peraí Dentro... Dentro daquela... Nesse negócio Geralmente tinha coisas Ixi, Maria Tem Ah Au Tá vendo? É a coruja que importa Tá, beleza Esse aqui é a baratona Vamos salvar É a mosca Isso aqui Dá pra entregar o pintinho pra você? Dá Boa Come aí Ah Que que é isso? Que que é isso? Meu Deus Ah, pera Isso, bolinha com bolinha Ah Dois pontos com dois pontos Pera, pera, pera Bolinha com bolinha Assim Isso aqui Aqui Ah Au Au Ah, tá, 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 tá É a coruja, coruja Peraí, peraí Vem aqui Isso Ah, aos Corujas, talvez Não sei se tá certo Ah, tem um ponto pra colocar as coisas aqui Caramba Ok, eu fiz Tá escrito aí Eu, por mim Parecia que tava certo Vamos voltar que eu tenho que ver os outros totens aqui Tem dois na frente O sapo E a gota Tá, beleza Vamos lá no mapa Agora eu já sei a posição de todos Eu acho O mapa tá pra cá, né Aqui dentro Isso Tá, vamos lá Tem uma régua Que eu não sei pra que serve Tá A mão E a neve Aqui Perfeito Aí a mosca Fica aqui O touro Fica aqui A bolinha é aqui mesmo Esse aqui É É a libelo Foi? Tá Ele tá salvo aqui Tá salvo, né Deixa eu olhar aqui Porque agora eu acho que eu tenho que medir Da gota Até o sapo E é a letra O Vamos ver Se eu consigo Ah, garoto Consigo Vamos ver Da gota Até o sapo Tem Um, dois, três, quatro Tá, deixa eu anotar Deixa eu ver o próximo aqui O próximo é da baratona Até a libelula É o W Tá, da baratona A libelula É Um, dois, três, quatro, cinco Tá Tá Barata, libelula Agora Bolinha com flocos de neve A gente consegue colocar assim, ó Mais ou menos Então Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Tá bom, dez Por quê? Agora eu acho que eu tenho que ir lá naquele templo E lá no templo Vem pra cá Tinha Dentro do negócio Tinha coisas com números romanos, certo? Então O primeiro O O É quatro Beleza O segundo O W É cinco E o outro já tava no dez Beleza Era isso Limpou aqui O que eu achei? Do lado Não tem nada Alô Alô Não tem nada Fuck Colocar uma corda Aê Amarrei a corda Dá pra descer Oh fuck Eita maluco O que que é isso? Será que é o Pera O Owls Owls É aquela Aê Muito bom, tá andando Beleza Ahn Meu Deus do céu Coelho Fazão De É o cordeiro Cordeiro não É o da pomba talvez E o porco Tem tudo a ver com o Rust Lake Hotel Ahn Eita nóis O que que é isso? Ok, eu posso apertar Tá, peraí Vamos, vamos Volta Vai no coelho primeiro Eita nóis Tá Eu não faço ideia O que eu tô fazendo Maluco Ahn Eu não sei o que eu tô fazendo Mas eu tenho que pintar todos Mas eu não faço ideia O que eu estou fazendo Pra falar real Tá bom? Eu consegui fazer alguma coisa Ok, achei a máscara do coelho E tem um olho também Põe a máscara no coelho Não? Não Eu não entendi A lógica do puzzle ali Beleza Ahn E esse aqui? Ahn Esse com um monte de bolinha Não Sete Ah, tem um número Um Ahn Dois Ahn Três Cadê o três? Três, três, três Três Quatro Cinco Ahn Isso aqui é seis pontas Sete Oito Ah, e o oito tava aqui Era o nove Tá Tá bom, beleza Seis, sete, oito, nove Beleza Esse eu entendi Era só seguir a ordem Agora o próximo, meu amigo Não faço ideia Eu sei que eu clico E ele fica Opa Aí, tá vendo? Vem aqui Mano Faz aleatório Pronto, consegui E agora? Clica de novo nesse Eu não sei porquê Pra mim é direita e esquerda Mas não faz sentido Tá, todos assim Consegui Beleza Consegui na tentativa e erro aqui Porque eu não sei o que eu tô fazendo não Tá, vamos pro próximo Ahn Eita Ah, isso aqui é cofre Tá Faz assim Volta Não Eu não entendi a lógica Eu não sei se tem uma lógica prévia Mas eu tô conseguindo fazer Porque eu tô simplesmente decorando E aí, pelo visto, é um Vamos ver Um Volta Um, dois Aí, pronto Consegui Uf Esse aqui foi chato Porque eu não sei a lógica disso Eu tô só simplesmente tentando E errando Vamos ver esse aqui Ok Ahn Ah, tá Um, dois, três, quatro, cinco Pum Um, dois, três, quatro, cinco, seis Foi Ok Achei todas as máscaras E agora? Abriu aqui Ok Tem que montar isso aqui Tudo bem Não é tão difícil Eu acho que é assim Não, não é Ah, na verdade é assim E esse aqui inverte assim É desse jeito, né? A coruja tem uma cara nervosa Ótimo Agora ajeita Esse bracinho aqui Ajeita assim Assim E assim Foi? Oh, man Tá, pra mim tá Tá perfeito Não, não tá perfeito Agora sim tá perfeito Achei o cubo Achei o cubo Ok A minha mãe tá usando uma máscara Flor Cabelo Minhas memórias Minhas memórias Não são apenas a chave Para o passado Mas para o futuro Tá bom É flor Cabelo Corpo Cubo Coração Isso aqui é tipo um Carvão Ah, eu peguei o cubo preto Vire e desça as profundezas do lago Tá bom É aqui? Vambora Não, não é aqui O que é isso? São cubos Ok Acho que a gente tá no finzinho agora Tô com todas as máscaras já Tô entrando nas profundezas do lago Vamos, clica aqui Clica aqui Estamos entrando na profundeza do lago Ó Tudo bem? Era pra colocar isso? Talvez Eu não lembro o que você é Mas toma aí O que é isso aqui? Aus Que eu tinha feito Velha Está na hora Põe Põe a O pombo Beleza Você é o porco Você é o porco Pelo que eu lembro Beleza E você É o servo Com certeza Estou pronto Vamos ver qual é o meu destino Vamos lá Coloca o cubo Boa Será que é o meu sacrifício? O meu destino? Olha aí Estão todos eles ali Eita Eles vão me sacrificar Me queimar aqui dentro Meu Deus Meu Deus Eu vou morrer queimado Que nem a minha mãe Não Ok Tá bom O que está acontecendo? Um bebê chorando Com Ah Os cloths A flor O que mais? Isso aqui é o cabelo Isso aqui É o giz de cera É o giz, né? O coração Tudo que a gente viu Naquele negócio E essa haste Isso aqui é um pedaço de madeira Queimado na fogueira O fogo A máscara de coruja Tudo se conectando Numa loucura extrema E Eu sou a sombra Nosso momento chegou O paraíso vai ressurgir Eu digo, velho Esses caras que fizeram esse jogo Tem uma loucura na cabeça Uma loucura Na cabeça É sério Tive as conquistas aqui Caraca, tinha muitas Eu peguei várias Mas tinha muitas conquistas Ai, ai Mas é isso aí, pessoal Esse aqui foi O Rust Lake Paradise Espero que vocês tenham gostado do jogo Tá bom? Esse episódio foi um pouquinho mais longo Aqui Quantos minutos deu aqui? Uma hora e 25 minutos De gravação Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Lembra de deixar aquele like Se tu tenta botar o like Que me ajuda demais com o canal Se você gostou dessa série Lembra de colocar aqui um comentário Sei lá Max Rust Lake Se você gostou, tá bom? E como sempre Nós nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau